E agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre o novo decreto que vale a partir de amanhã. Muita gente, principalmente os lojistas, estão aguardando ansiosos pela reabertura do comércio aqui na capital, que está previsto para amanhã, né? Vamos ver na reportagem. 14 dias de abertura das atividades com escalonamento modular determinado em acordo entre a Prefeitura, representantes do governo de Goiás e o setor produtivo. A espera pela abertura da capital goiana foi adiada em dois dias, mas continua gerando em muitos a esperança por uma recuperação. Se for abrir, que as pessoas tenham consciência, manter o distanciamento social, manter as medidas de segurança, sempre usar máscara. Se nós tomarmos os cuidados necessários, não gerando aglomeração, dá para a gente manter essa população da nossa cidade ativa e tentar rezar o mais rápido possível chegar as vacinas, né? E nós podemos trabalhar com segurança. Um dos setores mais afetados, o dos lojistas de shoppings, calcula uma perda superior a mil postos de trabalho. Nós calculamos aí uma perda grande, em virtude desses quase 30 dias fechados, né? A gente entende que nós vamos ter cacar com salários integrais, na maioria das vezes. A gente vai ter que ter ainda a questão dos condomínios sendo pagos. A gente não entende ainda como é que vai ser a cobrança dos aluguéis, porque o shopping ainda não se oposicionou. Mas, assim, as perdas são enormes. A expectativa é de um retorno gradativo, porém essencial para a diminuição dos prejuízos causados pelo momento da crise. A gente entende que é um momento difícil, a gente está aí com as UTIs bastante cheias, inclusive com fila de espera. Contudo, a gente entende também que os empregos devem ser preservados e que, sim, todos os nossos lojistas, eles têm ciência e é um compromisso deles cumprir todas as regras de combate ao Covid, todas as regras de distanciamento, seja ela a quantidade de pessoas dentro da loja.